Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida A menina Carminha sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha, Carminha ficou assustada A menina Carminha sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha, Carminha ficou assustada A menina Carminha sentou num banquinho comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha, Carminha ficou assustada Muitas felicidades, muitos anos de vida Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os sinos tão tocando, os sinos tão tocando Ding-tang-tong, ding-tang-tong Está sonhando, está sonhando Irmão João, irmão João Os sinos tão tocando, os sinos tão tocando Ding-tang-tong, ding-tang-tong Está jogando, está jogando Irmão João, irmão João O Papa está esperando, o Papa está esperando É hora de ir pra escola, é hora de ir pra escola Está preparado, está preparado Irmão João, irmão João Os sinos tão tocando, os sinos tão tocando Ding-tang-tong, ding-tang-tong O que há dentro da caixinha? É um porco vermelho com um bastão vermelho O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o unicórnio É unicórnio roxo com chifre roxo O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o porco espinho É um porco espinho branco Num avião branco O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o galo É um galo azul com chapéu azul O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai a vaca É uma vaca preta Com arco preto O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop lá vai o porco espinho Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture, misture E marque com B E haverá muito pra mim Pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Enrole, enrole E jogue na panela Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture, misture E marque com B E haverá muito pra mim Pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Enrole, enrole E jogue na panela Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça um bolo Cinco patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho Um patinho Foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho Não foi nadar Além das montanhas Para brincar O papai gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos Voltaram de lá Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol dourado Por favor, Volte-lhe pra mim Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas Estão perdido Por favor, Saia pra Podermos brincar Oh, sim, o sol Sol Sim, o sol dourado Por favor, Brilhe pra mim Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol dourado Por favor, Brilhe pra mim Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol Oh, sim, o sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas Estas criancinhas Estão perdido Por favor, Saia pra Podermos brincar Oh, sim, o sol Sol Oh, sim, o sol dourado Por favor, Brilhe pra mim Por favor, Brilhe pra Por favor, Brilhe pra mim Os três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Os três gatinhos Os três gatinhos Acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comentar-te Miau, 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 miau E podem comentar-te Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Seis, sete, oito, nove, dez Seis, sete, oito, nove, dez Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar E um caiu Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar E um caiu Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolar E um caiu Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Boa noite Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente E se de repente uma das garrafas cair E serão nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair E serão uma garrafas penduradas na parede Uma garrafa verde pendurada na parede Uma garrafa verde pendurada na parede E se de repente uma garrafa cair E não terão garrafas penduradas na parede Ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, agora agite o esqueleto O dedo do pé está ligado ao pé O pé está ligado ao tornozelo O tornozelo está ligado à perna Agora agite o esqueleto A perna está ligada ao joelho O joelho está ligado à coxa A coxa está ligada ao quadril Agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao dorsal O dorsal está ligado ao pescoço O pescoço, pescoço está ligado à cabeça Agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão O osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro Agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus Nah, na moita partilha Os três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos as nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comentar-te Miau, 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 então não comentar-te Os três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos as nossas luvas O quê? Perderam suas luvas, seus maus gatinhos, então não comentar-te Miau, 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 então não comentar-te Os três gatinhos acharam as luvinhas caídas no chão Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos e podem comentar-te Miau, 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 miau e podem comentar-te É o Yankee Doodle Yankee Doodle foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu, chamou-lhe de macarrão Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Ser cavalheiro Papai e eu fomos no acampamento Junto com o capitão Budim E lá nós vimos homens e meninos prontos para tudo Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Ser cavalheiro Lá estava o capitão Washington num cavalo poçante Dando ordens aos seus homens Eu acho que havia um milhão Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Ser cavalheiro Yankee Doodle continue, Yankee Doodle dandy Cuidado com a música e o passe com as mocinhas Ser cavalheiro Ei, dirul, dirul O gato e o vilino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito Ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Hey, dirul, dirul O gato e o vilino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito Ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher O cão riu muito Dorme menino Dorme menino está com solinho A mamãe vai comprar um passarinho E se o passarinho não cantar Um anel de ouro a mãe vai dar E se o anel não servir Um espelho então vou mandar vir E se o espelho se partir Um cabrito então te fará rir E se o cabrito não puxar Um touro vem mesmo a calhar E se o touro for embora A mamãe traz um cãozinho agora E se o cãozinho não ladrar Vem um cavalinho a trotar E se a carroça desfizer Você ainda é o mais doce bebê Dorme menino não chore O papai ama você e eu também O papai ama você e eu também O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, mar, mar O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que eu podia ver, ver, ver Mas tudo que eu podia ver, ver, ver Era uma baleia azul no mar, mar, mar Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo que ele podia ver, ver, ver Era um navio pirata no mar, mar, mar Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo que ele podia ver, ver, ver Era um baú do tesouro no mar, mar, mar Um marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que ele podia ver, ver, ver Mas tudo que ele podia ver, ver, ver Era o azul fundo do mar, mar, mar Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o castiçal Já que saltou alto, já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar Já que seja ágil, já que seja rápido Já que salte sobre o castiçal Já que saltou alto, já que saltou baixo Saltou pra dentro do mar abaixo Saltou pra cima de uma baleia Saltou pra cima de sua cauda Veio pra cima pelo ar Está com seu amigo o urso polar Saltou pra cima do mar, 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 E aí